A Paz do Senhor, amados irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus. Que prazer, que alegria poder estar aqui mais uma vez para juntos comunicarmos a respeito das lições bíblicas da CPAD, que nesse primeiro trimestre de 2023 tem esse tema A Viva a Tua Obra, ó Senhor. Nós já estamos na lição de número 6. Que tal? Como é que está a lição aí com vocês na sua igreja? Nós esperamos ansiosamente para que Deus traga de fato um avivamento para o seu povo, né? E a gente sabe que o avivamento vem pela palavra, então nada melhor, nada mais adequado do que nós falarmos a respeito da palavra de Deus para que assim venha o verdadeiro avivamento. Eu sou seu irmão em Cristo, é nome Santos, e esse é o seu canal EBD Views, teologia visual, como sempre dizemos, né? Ele tem uma proposta diferente, que é exatamente uma proposta de ensino mediante as imagens, gráficos, mapas mentais, porque tudo isso ajuda neste processo ensino-aprendizagem, tá bom? Meus amados, você pode acompanhar aí, nós já estamos então na lição de número 6, né? A lição de número 6, o avivamento no Ministério de Pedro, tá bom? Então, lembrando que nós estamos compartilhando nossos materiais simultaneamente, tanto no grupo EBD Views, quanto no grupo EBD em Ação, onde nós estamos ali como colaboradores, né? Não somos proprietários do grupo, mas estamos ali também colaborando junto com vários outros irmãos, que são os fundadores do grupo, né? Então, nós estamos compartilhando. Você pode acompanhar aí a tela, esse é o tema, e nós temos o textuário que diz, E a verdade prática diz, a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento, exatamente porque há uma mudança, não é, quando o crente de fato é avivado, cheio do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe, como não poderia deixar de ser, está em Atos 2, capítulo 14 a 24. Na realidade, este ponto aqui do texto está fazendo alusão ao discurso de Pedro depois do Pentecoste, né? Exatamente quando ele se levanta para pregar, exatamente porque as pessoas estavam tendo uma visão distorcida daquilo que estava acontecendo, né? Começaram a dizer que eles estavam cheios de monstros, estavam como que bêbados, né? E Pedro foi ali dar a versão correta do que estava acontecendo, mostrando exatamente que aquilo era fruto do que foi falado através do profeta Joel, capítulo 2, quando diz que derramaria, o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Nós temos um vídeo também que está explicando essa parte, tá, irmãos? Dentro do versículo, né? É como se fosse um videografismo do versículo, né? Fica bem fácil assim para a gente compreender. Meus queridos, eu queria mostrar para os irmãos, para vocês aí, vocês já têm, né? Na tela aí, você pode acompanhar. É bom que assim a tela agora está ampla, você pode acompanhar mais. Esse gráfico, ele está já publicado no nosso grupo, ok? Então, ele fala da lição 6, né? O avivamento no ministério de Pedro. São três pontos, né? Pedro antes do Pentecoste, Pedro após o Pentecoste, e a igreja de hoje e o avivamento, ok? Portanto, são três pontos que você pode acompanhar aí. Pedro antes do Pentecoste, as duas atitudes de Pedro, Pedro nega Jesus três vezes, e aí também você tem a parte, o tópico 2, Pedro após o Pentecostes, Pedro batizado no Espírito Santo, né? Pedro e a cura de um coxo, Pedro avivado em outras ocasiões, e por último nós temos o tópico 3, que fala a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Esse ponto é importantíssimo, porque é uma aplicação para os dias de hoje, né? A igreja atual e o Pentecostes, tempos de multiplicação da iniquidade, e a igreja será arrebatada. Que bênção essa lição, não é, irmãos? Meus irmãos, antes de nós entrarmos no tópico propriamente dito, eu gostaria de mostrar esse gráfico aí que você está acompanhando na tela. Este gráfico, ele é um resumo, né, da vida de Pedro, como você pode bem perceber. Acredito que é importante, já que nós estamos estudando sobre o discípulo mais proeminente de Jesus, não que ele fosse o mais importante, mas ele teve sim a sua importância diante dos doze que Jesus escolheu, e eu acredito que é importante nós falarmos sobre ele. Esse gráfico aí você pode acompanhar, ele se baseia em três, seis tópicos, né? Fala sobre o nome de Pedro, a naturalidade e profissão, os momentos altos e baixos na vida de Pedro, né? O temperamento de Pedro e Pedro depois do Pentecostes, que é o que nós estamos estudando aqui. Embora a lição fale de Pedro antes do Pentecostes. Então, o nome dele, Pedro, vem de Simeão, que dá realidade, significa audição. O nome dele mesmo era Simeão, ou Simão, né, que vem de audição, ou seja, aquele que Deus ouve. Mas Jesus chama ele, dá o nome dele de Cefas, que quer dizer também Pedro, né? Por que que Jesus muda o nome de Pedro? Alguns estudiosos falam que isto provavelmente se refere ao que Pedro seria para a igreja, né? E aí nós temos aquele texto, Eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, já está mostrando o que Pedro seria para a igreja, enquanto uma liderança importante, né? Então, esse era o nome dele. A naturalidade dele, ele era natural de Bethsaida, mas morava em Cafarnaum. E como todos sabem, ele era do ramo de pescaria, né? Ele era um pescador, né? O nome do pai dele era Jonas, e ele tinha um irmão chamado também André, que o ajudava na pescaria, tá bom? Meus amados, esse gráfico ele mostra também os altos e baixos, como você pode acompanhar aí. Altos e baixos na vida de Pedro. Por exemplo, pontos importantes, pontos altos na vida de Pedro. Ele deixa tudo para seguir a Jesus, né? Ele é escolhido para estar com o Senhor no monte onde Cristo se transfigurou, ele e mais outros dois, né? Então, eles estão ali, Pedro é um dos escolhidos para ver o Senhor. Isso é importante que se diga, porque era um número de doze discípulos, mas é claro que havia aqueles que eram mais, tinham uma maior intimidade com o Senhor. Dentre eles estava Pedro, né? Pedro, ele, naquele impulso de ter com Jesus, ele anda sobre as águas, né? Isso aqui é muito importante. Ele também chora amargamente depois de ter negado a Jesus. Vamos ver sobre isso aqui. Também confessou amar Jesus por três vezes, né? Quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro responde positivamente ao Senhor. Isso depois do Senhor ressuscitar, né? Ele teve aquela revelação de que Jesus era o Cristo. E esta, Jesus faz questão de dizer que não foi algo dele mesmo, não foi carne nem sangue, mas sim o Pai que revelou, né? Então, isso é um ponto muito importante. Segundo a tradição, ele não quis morrer como Jesus, mas pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, dizendo que não era digno, né? De morrer como seu mestre. Momentos baixos, digamos assim, na vida de Pedro. Ele tentou dissuadir Jesus da sua morte, nós vamos ver isso daqui, né? Cortou a orelha de Malco, né? Utilizando-se da espada, porque aí tem todo aquele contexto, você deve saber, Pedro era zelote. A seita do zelote era uma seita mais radical, né? É bom lembrar, irmãos, que a seita do zelote era a seita pelo qual também o revolucionário Barcoba, ele também pertencia a esta seita, né? E ele era tido como Messias, ele foi uma liderança importante entre os judeus, naquele período que a gente chama de período intermediário, né? Entre Malaquias e Mateus. Ele foi importante, era tido como Messias. Vamos também falar um pouco sobre ele, né? Ele, de certa forma, ele negou Jesus por três vezes, né? Nós vemos isso daí, Jesus falou que ele ia fazer isso, nós vamos ver sobre isso. De certa forma, ele também se considerou melhor que os outros apóstolos. Pedro tinha um temperamento considerado impulsivo, forte. Era também um temperamento inconstante e frontal em vários momentos, né? Era um homem de atitude pendular e contrastante. Então, em um momento, como se diz, ele era oito, em outro momento ele era oitenta, né? Então, assim era mais ou menos o temperamento de Pedro. Mas, ainda assim, Jesus o escolheu. Isso que é importante, né? Depois do Pentecostes, nós temos que ele foi fortalecido, né? Pregou o Evangelho com ousadia ali. Veja que no momento da morte de Cristo, né? Naquele período ali da morte de Cristo, ele nega o Senhor. Ele não quer ser identificado com o Senhor, como discípulo de Jesus. Mas, agora, ele faz questão de dizer, de pregar a Cristo. Porque, depois do derramamento do Espírito, o Pedro, ele vai falar ali. E o que ele fala é só de Jesus, né? Depois do discurso, quase três mil almas aceitam a Cristo. Mostrando que, de fato, o discurso dele, a pregação dele foi impactante, visto que foi na unção do Espírito Santo de Deus, né? Por seu intermédio, Deus curou uma aleijada de nascença. Vamos ver isso aqui também. O Espírito Santo operava poderosamente por seu intermédio. E ele também empreendeu algumas viagens missionárias, tá bom? Meus amados, vamos ver aqui Pedro antes do Pentecostes, né? Aqui, o comentarista fala de duas atitudes de Pedro. Essas atitudes são contrastantes, conforme nós estávamos falando sobre esse temperamento de Pedro. Veja que Jesus faz uma pergunta. Nós temos um artigo aí, tá, irmãos? Uma breve reflexão, em forma de paráfrase, sobre essa pergunta que Jesus faz. Porque Jesus pergunta, olha, o que é que os homens estão dizendo a meu respeito? Então diz, olha, uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é Jeremias, ou um dos profetas. E nós estendemos mais isso daí, porque se fosse nos dias de hoje, diriam várias coisas a respeito de Jesus, né? Que Jesus era um mestre budista, que Jesus era um avatar, que Jesus era um transgênero, como falam, né? Que Jesus era um espírito de luz, como dizem algumas religiões espiritualistas, né? Alguns poderiam dizer, como foi dito, que Jesus era um pistoleiro, que usava pistola. Enfim, cada um pode ou falaria alguma coisa a respeito de Jesus. Essa pergunta, irmãos, que Jesus faz, é muito importante para os dias de hoje. Porque ele faz essa pergunta querendo saber a cosmovisão do mundo a respeito dele. O que é que o mundo fala a respeito dele? Mas aí ele aprofunda e faz a mesma pergunta para os seus discípulos. Como que ele dissesse assim, bom, isso é o que o mundo fala a meu respeito. Porque quem não conhece o senhor, quem não tem intimidade com o senhor, vai falar muitas coisas a respeito de Cristo, como a gente está vendo muitas pessoas falando coisas absurdas a respeito de Jesus, né? Mas aí Jesus aprofunda a pergunta e faz esse mesmo questionamento para Pedro. Mas e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? A resposta de Pedro foi, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Cristo é ungido, Cristo é Messias. Tu és o Messias, Filho. Essa palavra Filho tem a ver com aquilo que se herda. Porque o Filho, ele é a extensão do seu pai, dos seus pais, né? Então, quando ele diz que é Filho de Deus, está dizendo que ele é herdeiro de Deus, está dizendo que ele é extensão de Deus, está dizendo que ele é o próprio Deus. É muito importante. Ou, pelo menos, uma interpretação mais adequada, como dizem os teólogos, ele é a manifestação de Deus. Ou seja, Deus se manifestou em seu filho Jesus. Então, veja que a resposta de Pedro foi completamente adequada. E essa deve ser a resposta da igreja. Porque Jesus ainda faz a pergunta, o que é que os homens estão dizendo? Mas o que é que nós estamos dizendo? Então, por isso que, às vezes, nós, a gente critica quem fala alguma coisa de Jesus, como, por exemplo, em um desses carnavais que passou aí, se não me falha a memória, 2018, onde mostrava Jesus sendo arrastado pelo diabo, numa dessas representações, porque aquilo ali é o que as pessoas que não têm Deus falam ou entendem a respeito de Jesus. Essa é a ótica. Este é o filtro que eles têm de Jesus. Errado. Concepção errada. Mas o mundo não vai ter uma concepção certa de Jesus. Quem tem a concepção certa de Jesus é quem tem o Espírito Santo de Deus. Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Ou seja, não foi a carnalidade humana, não foi a ótica humana, não foi ideologia humana, não foi pensamento humano que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, essa revelação de quem é Jesus só pode ser dada pelo Senhor, pelo nosso Deus. E isso é maravilhoso. Então, irmãos, abrindo um parêntese, mas muito importante, nós precisamos pregar o Cristo verdadeiro, porque o Cristo falso está sendo pregado a todo vapor pelo mundo. Porque o mundo quer dar uma versão de Jesus. Mas não existe uma versão de Jesus. A versão de Jesus é o que está na Bíblia. A versão de Jesus é o que Deus diz a respeito do seu Filho. Este é o meu Filho amado. A quem me compraso. Este é o meu Filho amado. A ele ouvi. Ou seja, o nosso Deus, ele confirma quem Jesus é e ele fez isso com Pedro. Então, claro que Jesus o elogiou, dizendo que não foi carne nem sangue, mas o Senhor mesmo, o nosso Deus mesmo, quem revelou isso. Mas aí, nós temos um outro caso. E me parece que é logo em seguida a isto, porque Jesus dizia que ia morrer em Jerusalém. Iria para Jerusalém, onde ele seria entregue, e iria morrer. E Pedro diz, Senhor, tenho compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isto. E Jesus o repreendeu para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, de pedra, de tropeço, de escândalo. Porque alguns dizem que Jesus faz aqui um trocadilho com o nome de Pedro. Na verdade, tu és Pedro, mas tu és uma pedra de tropeço. Porque tu não entende das coisas de Deus, a não ser das coisas do homem. Mas, aqui tem uma coisa que a gente precisa dizer, irmãos, e analisar. E hoje eu já recebi uma pergunta de uma professora nossa da escola, falando a este respeito, e é muito importante a pergunta dela, não é? Porque se Jesus iria morrer, então qual foi o erro de Pedro em dizer que ele não deveria ser morto? Não faça isso, Senhor. E por que Satanás entra aqui? Por que Jesus fala diretamente para Satanás? Porque aqui Jesus não está falando diretamente para Pedro, mas ele está falando para Satanás. Então, o que foi que aconteceu aqui, nesse momento? Uma vez eu tive que questionar um missionário que estava pregando na igreja, e ele chegou a dizer que Pedro estava possesso. Mas, na verdade, não é isso. O que acontece, meus irmãos, é que, como diz um certo provérbio, o pensamento é o pai da ação. Tudo que nós falamos, agimos, tudo passa pela questão do pensamento. Então, tudo passa pela nossa mente. Então, algumas pessoas dizem assim, eu fiz isto sem pensar. Na verdade, você não refletiu no que fez ou no que falou, mas passou pelo pensamento, passou pela mente, só não foi refletido. Porque nós temos três fontes de pensamento. Nós somos seres pensantes, Deus nos fez assim, então são pensamentos nossos. A filosofia diz isto, não é? Penso, logo existo. Somos nós que pensamos. Mas o pensamento pode ser também transcendental, de duas fontes. Como? Ele pode ser de Deus, porque Deus fala o nosso coração. Deus fala a nossa mente. Deus comunica a nossa mente. Isso é muito importante. Porém, existe também essa possibilidade de Satanás influenciar os pensamentos. Que foi o que aconteceu aqui, precisamente com Pedro. Pedro não soube filtrar que aquele pensamento tinha vindo de Satanás. Embora, meus irmãos, fazendo uma leitura mais atual, porque você sabe, nós vamos estudando, e cada vez que a gente estuda, a gente vai aprendendo mais. Existe uma conexão desse pensamento que veio do diabo, exatamente com o que Pedro e muitos dos discípulos, ou talvez a maioria achasse, que Jesus viria como um Messias guerreiro, ao estilo de Barcoba. Barcoba, porque Barcoba foi aquele personagem que nós falamos aqui, que fez uma grande revolução, empreendeu guerras, inclusive em Massada, a guerra de Massada é muito conhecida, porque ele foi tido como um Messias, como uma espécie de Davi, e ele lutou contra os impérios que vinham para a dominação de Jerusalém, mas ele perdeu, inclusive para os romanos. Então, significa dizer que ele não era o verdadeiro Messias, mas se tinha aquela ideia que o Messias era alguém como se fosse um guerreiro. Interessante é que Barcoba era da seita dos Elotes, que era a seita mais radical, que acreditava que o Messias vinha e iria impor um estado teocrático pela força, como Barcoba fez e fracassou. Então, evidentemente, que Pedro tinha esse pensamento a respeito também de Jesus, que Jesus provavelmente viria com essa mesma intenção. Então, ele disse, não, Senhor, não morra. Satanás sabe disso. Aí, ele lança esse pensamento na mente de Pedro. Jesus identifica de onde é que vinha o pensamento, e por isso que ele diz, para trás de mim, Satanás, porque tu és pedra de tropeço. Resumindo, meus irmãos, Pedro foi usado por Deus para falar quem era Jesus, mas, logo em seguida, ele se deixou a sua mente influenciar por Satanás para fazer ou para tentar impedir que Jesus morresse, porque Satanás sabia que a morte de Cristo era um golpe duro, era como se fosse um calcanhar do filho, do descendente da mulher, sarando, porque ele foi ferido pelas nossas transgressões, mas o sacrifício de Cristo sarou ao terceiro dia, quando ele ressuscita e, com esse mesmo pé, simbolicamente, eu estou falando, os irmãos entendem, analogicamente, eu estou falando, esse mesmo pé esmaga a cabeça de Satanás. É o que Paulo fala em Colossenses. Ele destronou os principados e as potestades, triunfou sobre eles na cruz. Que coisa maravilhosa! Satanás, irmãos, não queria que isso acontecesse. Então, ele ia querer fazer de tudo para dissuadir Jesus e encontrou essa falha em Pedro. Veja que é muito fácil, não é, irmãos? Se você não vigiar, você pode ser usado por Deus, mas se não vigiar, ser usado pelo inimigo. Que coisa interessante! Então, esse é um ponto. Pedro também nega Jesus três vezes, não é? E é interessante, irmãos, que veja como o temperamento de Pedro era volúvel, não era estável, era instável. Ele não tinha estabilidade. Em um momento, ele falava de forma impulsiva e depois ele já agia de maneira diferente. Quando Jesus disse que ele ia morrer, em outra ocasião, ele disse, eu vou te seguir aonde tu fores. Aonde entra também aquele texto que nós colocamos aí, tá, professor? Pode ler que está uma bênção, falando sobre a peneira de Satanás. Jesus disse, olha, Pedro, Satanás pediu para cirandar, para peneirar a tua vida. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. E tu, quando te converteres, converte a teus irmãos. Quando ele diz isso, eu te seguirei para onde fores. Aí Jesus dá a sentença para ele. Olha, na verdade, tu vais, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. E de fato, né? Ele negou a Cristo para duas criadas e depois negou a Cristo para uma multidão, conforme diz aqui, já praguejando e jurando, já irritado com aquela situação, né? Ele nega. Ele, ao mesmo tempo que ele diz que segue a Cristo, é aquele discípulo, como colocamos aí, que você pode ver, precipitado. Agiu com precipitação. Mas, logo em seguida, ele foi e negou a Cristo. Então, meus irmãos, que a gente aprenda, não é? Com a história de Pedro, para que a gente não cometa os mesmos erros, né? Meus queridos, vamos ver aqui, então, o tópico dois, né? Que você pode acompanhar aí o tópico dois. Pedro após o Pentecostes, né? Diz aqui que Pedro, ele foi batizado no Espírito Santo e, depois disso, ele se tornou outro homem devido ao espanto das pessoas, porque as pessoas não entendiam o que estava acontecendo ali, achando que eles estavam bêbados, né? E é interessante que isso mostra a preocupação de Pedro com o Evangelho, com o que acontecia com aquela igreja que estava nascendo. Então, Pedro foi tomado ali desse espírito de defesa da fé, não é? Apologético mesmo. Porque ele, então, ele vai e defende a igreja. Daquilo que as pessoas estavam dizendo, olha, isso não é o que vocês estão pensando. Esses homens não estão bêbados a esta hora do dia, porque era cedo, né? Mas isso que aconteceu foi o que foi predito pelo profeta Joel, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. É muito interessante quando o servo de Deus está cheio do Espírito de Deus e o Espírito de Deus também é esse espírito profético, né? Então, se você tem o Espírito de Deus, você vai entender as profecias e elas vão sendo iluminadas na sua mente, porque Pedro não tinha um script ali, não estava lendo nenhum texto, mas o Espírito fez ele lembrar, porque Jesus tinha dito, eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai fazer lembrar de tudo que eu tenho dito para vocês. E ele lembrou das palavras de Cristo, mas lembrou até mesmo do profeta, do que estava escrito na profecia de Joel, que derramaria do seu Espírito, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Não é mais em gotas, como se diz, né? Alguns falam isso, que o Espírito Santo no Antigo Testamento era como que em forma de gotas, mas agora sobre toda a carne, especialmente daqueles que acreditarem nisso, né? No Espírito Santo, ser derramado. Então, Pedro faz aquele discurso, a pregação de Pedro, inclusive, vai falar sobre Cristo, Cristo que foi crucificado, né? Pelos próprios judeus. A mensagem de Pedro, que Deus usou ele ali, foi tão poderosa, que a Bíblia mostra que três mil almas receberam a Cristo e foram batizadas. Ou seja, que pregação abençoada, né? Pregação de um homem que é tido como um homem quase leigo, porque Pedro, de fato, ele não era leigo, ele não era uma pessoa iletrada. A prova disso é que nós temos a epístola de Pedro escrita por ele, né? Mas ele não era versado nas Escrituras. Ele não era um estudioso das Escrituras. Ele não era um expositor das Escrituras. Mas agora ele estava sendo um expositor do Evangelho do Senhor Jesus. Isso é muito importante, irmãos. nós colocarmos isso em pauta aqui. Depois disso, nós temos ali os milagres sendo narrados em Atos, né? Quando Pedro estava entrando lá no templo e aquele homem que era coxo, né? O homem coxo pedindo dinheiro, pedindo uma esmola. E Pedro disse, olha, eu não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. O que Pedro tinha era muito mais importante do que prata e ouro, porque a prata e o ouro não ia fazer com que aquele homem, coxo de nascença, voltasse a andar. Mas o poder de Deus na vida de Pedro, através de Pedro, usando o nome de Jesus, porque ele disse, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos. Ele usou o nome de Jesus. E quando ele usou o nome de Jesus, virtude, poder, entrou na vida daquele homem e ele passa agora a andar, a saltar. E um detalhe, irmãos, ele entrou com eles no templo, porque antes ele ficava só lá do lado de fora. Eu creio que aí tem uma lição espiritual para nós. Veja, quantas pessoas estão do lado de fora do templo? Quantas pessoas estão do lado de fora da comunhão, do corpo de Cristo, porque estão aleijadas espiritualmente? Mas, na menção do nome de Jesus, a virtude, o poder, entra na vida dessas pessoas e elas passam a andar espiritualmente, agora, junto com seus irmãos, dentro do templo, dentro do corpo de Cristo. Que coisa maravilhosa! A outra coisa que a gente pode dizer com certa tristeza, e nós vamos falar isso no terceiro ponto, é que a igreja hoje não diz mais como Pedro disse. Essa é uma citação de alguém, tá, irmãos? Eu não realmente lembro. Se você, professor, leitor, né, de muitos livros, conseguir lembrar, podia colocar aí nos comentários. Se não me falha a memória, eu li isso da espada cortante, pastor Orland Spence Boyer, que ele disse que, se não me falha a memória, acho que é Agostinho, alguma coisa assim, alguém teria dito pra ele, uma liderança da igreja, né, alegre, porque a igreja agora era rica. então essa pessoa diz, olha, Agostinho, agora nós não mais dizemos não temos prata nem ouro, porque tudo isso nós temos. E essa pessoa, se não me falha a memória, é Agostinho, tá, mas alguém pode confirmar, teria dito, é verdade, mas também não podemos mais dizer ao paralítico, levanta-te e anda. Isso, irmãos, infelizmente é o que acontece nos dias de hoje. A igreja enriqueceu, a igreja tem prata, a igreja tem ouro, a igreja tem banco, a igreja tem muitas coisas, mas muitas vezes não tem o poder para dizer, levanta-te e anda. Eu oro para que, através da lição, através da palavra de Deus, da exposição da palavra, do poder do Espírito Santo, nós tenhamos essa autoridade para dizer, para os que estão fora do corpo de Cristo, te levanta e anda. Muitas vezes é alguém que se afastou, é alguém que não tem mais ânimo, é alguém que não tem força, os revés da vida, os problemas da vida, as dificuldades da vida fizeram com que essas pessoas ficassem coxas, aleijadas espiritualmente, e é preciso que a gente diga, o Senhor te levanta, o Senhor te ergue, mesmo que seja do monturo, Ele te ergue e te coloca no corpo, te insere de novo, na figueira que é o Senhor Jesus. Aleluia. Pedro também, ele teve vários momentos em que esse avivamento dele foi patente, foi demonstrado, inclusive, quando, em outra ocasião, por exemplo, ele pregou o Evangelho, está lá em Atos 4, 1 a 4, quase 5 mil pessoas aceitaram Jesus, então aquele Pedro que era meio retraído, que negou a Cristo, agora estava enfrentando as autoridades, foi preso lá pelo Sinédrio, Tribunal Religioso dos Judeus, e quando ele está preso lá, mas o anjo do Senhor vem e tira ele de forma espetacular, então ele volta para o convívio dos irmãos, e mostra ali que quando eles oravam para Pedro ali, para que Deus abençoasse ele, a Bíblia mostra que o chão tremeu, meus irmãos, eles orando ali, agradecendo a Deus por tudo, a terra tremeu, então é isso que precisa acontecer também conosco nesses dias tão difíceis em que nós estamos atravessando. Meus irmãos, nós já estamos nos encaminhando aqui para o final, mas eu quero mostrar aqui para os irmãos o último ponto que você pode acompanhar aí na tela, a igreja de hoje e o avivamento de Pentecostes. Também fizemos um artigo falando sobre isso, porque a nossa intenção ali foi abordar exatamente isso. Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz, não apagueis o Espírito. E nós frisamos isso em outras ocasiões, que não é que o Espírito se apaga, mas a ação do Espírito mediante as nossas ações podem se apagar, podem ser apagadas. e isso aconteceu principalmente na pós-igreja apostólica, depois que morre a Ligião, lá pelo ano 90, 100, depois de Cristo, a igreja vai se esfriando até chegar na criação propriamente dita da igreja católica, com Constantino, que já entrou todo tipo de idolatria, todo tipo de paganismo, já não era mesmo aquela igreja apostólica, apesar deles dizerem que era, inclusive até afirmando que Pedro foi o primeiro papa, o que a gente sabe que pela Bíblia não foi, não é? mas eles afirmam isso. A verdade é, meus irmãos, que você só vê um reavivamento de fato com William Seymour, com aqueles outros irmãos Charles Fox, Esparra, ou seja, já no final de 1900, muito tempo depois, muito tempo depois, mas antes disso havia um esfriamento. Claro que sempre tem alguns estudiosos que dizem que aqui e acolá, alguém falou em línguas, mas eram coisas pontuais, que ninguém pode até afirmar com propriedade. Nesse tempo todo, o espírito estava afastado e havia sim um esfriamento. É importante que se diga que mesmo na reforma protestante, podemos dizer que houve um avivamento ali da palavra, mas esse avivamento não foi propriamente dito com línguas estranhas. alguém disse que Lutero falava em línguas, mas nós não temos essa confirmação, por isso que o que existe são só alguns resquícios. Porém, foi com William Seymour que esse movimento reacendeu novamente a chama. E hoje se questiona o que é que vai acontecer. Eu fiz assim duas perguntas, três perguntas dentro dessa parte, a igreja atual e o Pentecoste. Porque Jesus faz uma contestação, um questionamento sobre o final dos tempos. Porventura, quando o filho do homem vier, achará fé na terra? então ele está dizendo, lá está em Lucas 18, 8, que haverá um esfriamento da fé. E isso é algo para a gente pensar bem. Por isso que fizemos essa pergunta. Nós ainda cremos na atualidade dos dons? No Espírito Santo agindo nos dias de hoje? Ou nós descremos nessa atualidade dos dons? Como fazem os cessacionistas? Aqueles que são continuistas estão crendo, continuam crendo. Os cessacionistas cessaram de acreditar na ação do Espírito Santo como faziam em Pentecostes. Ou nós cremos equivocadamente. Aí está um outro problema. há aqueles que acreditam, mas acreditam de forma errada. É aí que entra o fogo estranho, é aí que entra todo tipo de coisas erradas, inclusive imoralidade, pecado. Meus irmãos, o que nós estamos vendo, presenciando, é realmente terrível. Aqui fala tempo de multiplicação da iniquidade. Porque se a fé esfria, a iniquidade impera, o pecado impera. Esses dias eu estava vendo um documentário sobre uma grande igreja famosa, americana, na verdade australiana, que tem um grupo que é o mesmo nome, vocês devem saber de quem eu estou me referindo, e o documentário mostrando vários escândalos no seio da igreja, inclusive, com o fundador da igreja sendo acusado de pedofilia. O pastor, fundador da igreja, sendo acusado de pedofilia, e o seu filho também sendo acusado, porque o filho hoje seria o líder da igreja, é uma igreja grande, em vários países, inclusive tem aqui no Brasil, ele é acusado de acobertar o pai desse pecado da pedofilia. A coisa é muito séria, meus irmãos. Há uma parte no documentário que você escuta o áudio de uma pregação desse líder falando para uma criança, uma criança, na pregação você percebe o que ele está falando ali, que é de fato terrível. Ou seja, não conseguiu conter o ímpeto da sua pecaminosidade nem em uma pregação em que ele estava pregando, mostrando que mesmo depois das acusações, mesmo depois dele ser afastado da direção da igreja, mas ele continua em outra igreja pregando e agindo da mesma forma. Então, meus irmãos, casos de adutério, entre outras coisas, isso está aumentando dentro, inclusive dentro do movimento pentecostal. É isso que nós precisamos entender, porque o Espírito Santo foi nos dado para trabalhar o fruto do Espírito em nós, o fruto do Espírito em nós para trabalhar o nosso caráter. Mas parece que nós, de certa forma, irmãos, nós valorizamos mais os dons espirituais, as revelações, as línguas, as interpretações de línguas, que também é algo que é triste nos dias de hoje. Eu falei para os irmãos domingo na lição passada de pastores que, de certa forma, menosprezam, profanam o dom de línguas estranhas. Então, meus queridos, a situação é muito difícil. Para nós encerrarmos por causa do nosso tempo, eu gostaria de apenas citar esse terceiro sub-item que está falando sobre a igreja que será arrebatada. É claro que aqui está falando da parábola das dez virgens, especialmente das cinco prudentes. Irmãos, eu não vou falar aqui sobre essa parábola que ela é muito, ela merece um estudo à parte, nós temos gráficos que falam sobre isso. Mas uma coisa que eu quero ressaltar dessa parábola é que ela mostra, se nós fizermos analogia com a igreja, podemos dizer que ela mostra uma igreja prevenida, uma igreja vigilante, uma igreja que tem reserva de azeite, e esse azeite é o Espírito, uma representação do Espírito Santo de Deus, porque se tiver azeite não apaga a chama e o Espírito não é para ser apagado em nós, glória a Deus que houve esse reacender da chama com William Seymour e influenciou aqueles dois jovens, Daniel Berg e Gunnar Winger vieram aqui para o Brasil e aqui fundou essa grande igreja que é a Assembleia de Deus, mas nós precisamos rever nossos conceitos tirando o fogo estranho do meio do povo de Deus e deixando que o fogo verdadeiro venha queimar em nossos corações. Meu irmão, eu creio em Deus num verdadeiro avivamento, rejeito mesmo todo falso avivamento, toda manifestação do Espírito que não vem de Deus e eu tenho amparo bíblico conforme falei para vocês que Deus fala para a igreja de teatira, vocês toleram a falsa profeta chamada Jezabel. Jesus falou nos sermões catológicos que haveria falsos profetas que fariam grandes sinais que se possível enganaria até os escolhidos, então a gente precisa usar o discernimento para saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus porque o que vem de Deus nós aceitamos, nós abraçamos porque é coisa boa, é para o nosso enlevo espiritual, é para a nossa edificação espiritual, mas o que não vem de Deus nós não temos que aceitar, amém? Meus queridos, Deus abençoe vocês, eu espero que vocês possam compartilhar esse vídeo, comentar também, porque é importante você estar comentando, eu queria ouvir a opinião dos irmãos sobre o que a gente fala aqui, tá bom? Compartilhe para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas e eu oro a Deus para que haja em nós um verdadeiro avivamento e que venha através da palavra do Senhor. Deus os abençoe, amém. Amém.